Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender a baixar o Asphalt 8 Airborne para PC. Caso não tenha este emulador, clique no tutorial ao lado para aprender a baixar o BlueStakes. Com o emulador já instalado, clique em Android. Aperte em qualquer app. Para continuar, precisamos adicionar uma conta do Google. Clique em Existente e digite seu e-mail e sua senha. Aperte em Continuar. Selecione seu e-mail e clique em OK. Digite sua senha novamente. Pronto, agora já podemos instalar o jogo. Clique em Procurar e digite o nome do jogo. Nessa parte, clique em Instalar e em Aceitar. Com o download finalizado, clique em Abrir. Aperte em Sim. Clique em Permitir. Pronto, agora é com vocês. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Clique no tutorial ao lado para aprender a baixar o Dream League Soccer e também o World of Warcraft. Sua participação é muito importante. Até mais! E aí E aí E aí